Vamos agora para o momento da morte de Desi Arman e todo o seu grupo Deixa o like, se inscreve no canal e bora para o vídeo Se inscreve no canal e se inscreve no canal E é isso aí galera, essa cena é um dos principais momentos Da introdução do anime, a Return The Magic Should Be Especial Em tradução literal, a magia de um retornador deve ser especial Depois que o reino das sombras devastou o planeta A humanidade depende do sucesso de 6 magos Incluindo Desi Arman para conseguir salvar o mundo Dos mais de 150 milhões que ajudaram na batalha final Apenas 6 haviam sobrevivido Porém, o coração de dragão explode Matando Desi e todos os seus amigos Desi, ele fecha os olhos esperando o fim Porém, quando ele abre os olhos novamente Descobre que voltou 13 anos do passado Para o início de seu dia de escola Com uma nova oportunidade Com toda a memória e experiência e tristeza da sua vida passada Dessa vez, ele pretende salvar todos os seus companheiros E derrotar o vilão final Contudo, as suas ações do passado Também acaba alterando o futuro E então, o que será que aguarda O nosso grande guerreiro Desi Arman? Joga aí nos comentários O que você está esperando dessa obra Que já começa com muita emoção E dito isto Se você chegou até aqui Já deixa aí o seu likezão E se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreve agora Infelizmente, eu fico por aqui Um abraço e fica com Deus